Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E esse aqui vai ser um vídeo rapidinho atualizando a vocês algumas paradas que eles mudaram aí no patch da versão 4.3, ok? Bom, teve algumas mudanças e ontem, vamos começar pela mudança de ontem, né? Ontem, manos, eles mudaram o loot da lhama, a lhama foi totalmente nerfada Como vocês podem ver aqui, mano, lhama de suprimentos Diminuímos as pilhas de material de 500 para 200 por recurso Manos, isso é uma nerfada muito brusca, na minha opinião não é tão bom assim diminuir tanto o material da lhama Porque pensa, lhama já é raro você encontrar alguma partida E quando você encontra, o lado bom da lhama realmente é o material Você pegar 500 de cada recurso e ficar com 1500 no total Mas agora, quem pegar lhama vai ficar apenas com 600 no total, 200 de cada recurso Isso acho que 600 de material não é quase nada, sabe? Então mano, acho que a lhama vai perder a sua raridade, digamos assim Eu, por exemplo, gostava muito da lhama por causa do seu recurso, né? Que era 1500 no total, era muita coisa E também eles removeram a munição explosiva da lhama E então você aí que gosta de jogar de bazuca, lança-granada E gostava de pegar lhama pra ter bastante munição Já era, não tem mais munição explosiva na lhama Eles também removeram a queda de dano contra estruturas em rifles, SMG, pistola e metralhadoras leves E ajustaram os materiais de saques de chão Reduziram as chances de saque de material em saques de chão em 33% Então a chance aí de você encontrar o material jogado no chão Tipo aqueles 30 de madeira Foi aí diminuído em 33% E o tamanho das pilhas de material em saques de chão em 33% também Então você irá ganhar apenas 20 de material no chão Se você encontrar, tá ligado? Não 30 como era antes E teve alguns ajustes na disponibilidade de munição Aumentamos o tamanho de pilhas de munição leve de 12 para 18 E diminuíram a disponibilidade da munição explosiva em 50% Mano, munição explosiva tá mais rara do que nunca pelo jeito E ajustaram a metralhadora giratória Aumentaram a precisão em 10% Aumentaram a geração de munição leve de 60 para 90 E aumentaram o dano contra estruturas de 25 para 30 Eles já deram uma upada aí na metralhadora giratória antigamente E mesmo assim o pessoal não continuou usando E agora uparam novamente Vamos ver se o pessoal vai usar bastante aí a minigun, né? E eles aumentaram o raio de explosão do C4 em estruturas de 400 para 600 Ó, mano, a C4 tá ficando boa, hein? E ajustaram o dano por aplicação da tempestade nas equipes de 20 Agora no modo da equipe de 20 Você não irá perder 10 de vida na tempestade não Você irá perder 1 de vida na primeira tempestade 2 de vida na segunda tempestade 4 de vida na terceira e 8 de vida na quarta E agora eu estou aqui no site da Epic Games na versão em inglês Porque ainda não lançou aqui na versão em português, né? Teve algumas mudanças recentes, tipo 10 minutos atrás Que ainda não traduziram no site BR, tá ligado? Enfim, mano, teve umas mudanças nas shotguns, nas escopetas, ok? A Pump Shotgun, que é a escopeta que todo mundo usa aqui da HS Então, o multiplicador de Headshot foi reduzido de 2.5 para 2.0 Olha, eu não sei o que realmente é isso, multiplicador de Headshot Se alguém souber, por favor, comente aí embaixo Porque eu queria saber muito Talvez seja a área do Headshot, sabe? Tipo, a área que você dá HS foi diminuída? Eu não sei, acho que não é isso, mas enfim E o dano da Pump foi reduzido de 90 e 95 para 80 e 85 Deu uma boa redução aí no dano da Pump E a Shotgun Tática, o multiplicador de Headshot dela foi reduzido de 2.5 a 2.0 também Eles falaram aqui que as shotguns acabaram sendo muito OPs aí Depois de uma certa mudança que fizeram Por isso deram essa nerfada, ok? E teve uma mudança muito brusca nas armadilhas, mano Vocês estão ligados que algumas semanas atrás Eles diminuíram o dano da armadilha de 125 para 75, né? 50 de dano Eles falaram que fizeram isso para testes, sabe? Para saber como que a armadilha iria ser usada e tudo mais E agora irão fazer outro teste Só que agora, mano O dano da armadilha Eles aumentaram de 75 para 150, mano Então está mais forte do que antes ainda que eles tinham nerfado Então se você tiver uma armadilha agora, mano Usa ela 150 é muita coisa O pessoal que não pegou escudão Já era, né? Tipo, usou dois escudinhos e vida inteira Morreu para a armadilha GG, mano Eu não sei se eu gostei muito porque é muito dano, né? Tipo, dobrou o dano da armadilha Mas eu quero ver como é que o pessoal vai usar a trap, né? Na real, a Epic Games quer saber como que o pessoal vai lidar com isso E a jetpack, mano? Então, a jetpack foi colocada no jogo como um item limitado E esse tempo está acabando, mano Sim, se você gosta de jetpack, você adora usar jetpack Seu tempo está acabando Ela irá ser removida do jogo no dia 11 de junho às 8 da manhã 8 da manhã, no caso, para eles No Brasil, eu não sei que horário vai ser Mas, enfim, no dia 11 de junho Já fique ligado aí Porque, mano, se você gosta de jetpack Não terá mais como usá-la Ela será colocada no vault, né? No vault será o cofre aí do jogo Onde está, digamos que o míssel teleguiado Onde tem o arco, né? Que eles foram colocados no cofre E até agora não voltaram Mas, mano Essa trap que veio recentemente no jogo Essa trap aqui Ela era muito antiga no game Ela já estava no jogo há um bom tempo atrás E ela foi colocada nesse cofre Há uns 5 meses atrás Até mais, se eu não me engano E, olha só Ela acabou voltando para o jogo Então pode ser que a jetpack Acaba voltando aí, né? Para o game daqui a alguns meses Ou muito tempo Mas nunca se sabe, né, manos? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Notícias rapidinhas aqui a respeito do patch 4.3 Algumas mudanças nas shotings Na armadilha, na jetpack E também, né? Na lhama, mano Que, mano, a lhama foi nerfada Coitadinha da lhama Ninguém mais vai sentir prazer Em abrir uma delas, né, mano? Enfim, se você gostou do vídeo Deixa seu like E não custa nada E me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço E se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau